E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto e bom, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o modo Contenda da Taverna no jogo Restore, né, Heroes of Warcraft, que é um jogo que eu já fiz gameplay completo aqui no canal, né, porém, eu ainda não tinha, não falei muito sobre a Taverna, né, porque eu ainda não tinha acesso a ela, Pois agora eu já tenho, então, né, eu vou aproveitar e fazer um vídeo mostrando como é que funciona a Taverna e também aí falar o que que dá no modo Taverna, enfim, e na descrição desse vídeo aqui, galera, eu vou deixar algumas dicas aí pra quem tá, tipo, tá começando a jogar o Redstone, né, assim, do zero mesmo, assim, o cara simplesmente não tem nada, né, vou deixar algumas dicas, assim, que pelo menos pra mim, na minha opinião, ajuda bastante, assim, sabe? Mas enfim, bom, vamos entrar aqui, então, na Contenda da Taverna E, bom, a Taverna funciona assim, galera, toda semana, é, as regras do modo, né, ela muda, né, hoje, essa semana, né, durante essa semana, as regras, é, funciona assim, tá funcionando da seguinte forma, né, igual tá aqui, ó, Robomba contra Azucrinatron, né, dois robôs lindados fica cara a cara, faz que eu vou voar e olhos vão esguichar, ajude a decidir quem sairá vitorioso, Robomba ou Azucrinatron, né, ou seja, então você vai jogar com um desses dois personagens que tá aqui, né, ou esse ou esse daqui, tá, e, no caso, você enfrenta outras pessoas online, né, aqui nesse modo, né, Eu não sei se esse modo aqui já teve alguma vez de você jogar contra bot, coisa e tal, eu acho que não, né, creio eu que não, né, funciona mais assim, desse modo mesmo, tipo assim, é, às vezes as regras podem ser com dois personagens, enfim, né, do próprio jogo, ou às vezes você tem que montar o seu próprio deck, né, montando o deck, é, montando o seu deck com as cartas que você tiver aí já liberado no jogo, E montando do jeito que você quiser, enfim, porém com alguma regrinha diferente, né, pra, que vai ter, assim, na hora de jogar, né, e, bom, aí mostra aqui, né, o tempo que já tá pra ter, pra terminar aqui, né, essa, essa regra aqui da contenda, que vai terminar em dois dias, né, enfim, e toda vez, né, toda, toda semana, né, quando, quando for resetar, né, as regras, enfim, Você tem, sim, uma premiação aqui, que, bom, pelo menos até agora eu já ganhei, foi dois, é, dois packs, né, ou seja, dois pacotes de, de carta, né, eu não sei dizer se, de repente, esse pacote pode vir, é, pro arcano ou gold, essas coisas, eu acho que deve vir só carta mesmo, né, mas, enfim, de qualquer maneira, tipo, já tá te ajudando bastante a ter carta no jogo, entendeu? E, enfim, né, então, assim, obviamente não vai ter como mostrar a premiação, porque eu já joguei, já peguei o meu durante essa semana, né, então agora é só semana que vem, depois que mudar as regras, que eu vou, e, que eu vou poder pegar, né, o pack, assim, que eu ganhar, pelo menos, uma vez, né, você tem que ganhar uma vez só pra você poder ganhar a premiação aqui da semana, né, E, bom, e como é que faz pra você jogar o Contenda da Taverna, né, você precisa de, pelo menos, um personagem, né, level 20, e assim que chegar a level 20 com um personagem, né, você libera a Contenda da Taverna, né, então, vamos jogar aqui, seja o que Deus quiser E sobre as dicas, galera, são dicas, assim, pra quem realmente estiver começando do zero, né, obviamente eu não sou a melhor pessoa pra falar esse tipo de coisa, mas são umas dicas, assim, que, pelo menos, no meu ponto de vista, pra quem realmente for começar a jogar do zero, enfim, São dicas, assim, que, de forma que você vai conseguir, aí, ter mais gold e mais cartas também, né, se caso você quiser, de repente, jogar em alto nível e tal, um redstone, né E não só isso, mas também vou deixar a indicação de dois canais no YouTube, né, que faz vídeo sobre redstone e um site também, que é praticamente só sobre redstone, Um site muito bom É um site do MardukTV Olá, olá, olá Então vamos nessa Ah A carta que eu tirei voltou de novo Eu posso consertar qualquer coisa Vamos ver aí o que o cara faz, né Ah, galera, e lembrando, tá, cada deck, os decks aqui, são feitos pelo próprio modo do jogo, tá, os dois decks E cada personagem também tem sua própria skill heróica, né É no caso, o meu aqui, ele dá provocar pro Lacaio e escudo, com o escudo divino, né E esse aqui, ele causa um de dano a dois inimigos aleatórios, né, ou seja, ele taca a bombinha duas vezes e pode cair às vezes em mim ou em algum bicho Então é assim, cada semana muda a regra da taverna, né, às vezes você joga assim com dois personagens ou às vezes você tem que criar um deck mesmo com as cartas que você já tem liberado, enfim, com mais alguma regra inclusa, né, pelo modo Então, vamos ver o que o cara vai arrumar aí Na minha opinião, pelo menos dessa semana, tá vendo, dessa semana, o melhor personagem que tem pra jogar é esse aqui, cara Pra aqui, escudo divino com provocar, tá ligado O cara tá enrolando, não sei se o cara caiu ou se ele desistiu, né Olá, olá, olá É, vai usar um poder herói Eu acho que ele tava no banheiro, tá uma cagada, né, pra demorar esse tempo inteiro Deixa eu ver o mecanoide Não, mas eu vou... Eu vou consertar você Cara, esse robozinho aqui é muito roubado, ué, puta que parha Então, ou seja, como é que funciona essa skill heróica aqui do meu personagem, né Ele deixa o personagem assim com esse escudinho aqui e, né, com o escudinho ao provocar E o escudo divino é essa parte amarela que tá brilhando por cima do lacaio, né Que aí, o que que significa isso? Se ele tacar algum bicho, ele primeiramente, ele tem que... ou ele tem que destruir, né, esse meu lacaio aqui que tá pra provocar Pra ele conseguir me atacar, né, com o lacaio na mesa, ele tem que destruir esse aqui primeiro pra depois ele bater direto em mim E com o escudo divino Nossa, ele tomou mais dano do que os meus personagens Então, ó, o escudo divino, ele serve justamente pra isso Você pode atacar, ó, que eu não vou tomar dano Porém, é aquilo, eu perdi o escudo divino Então, por isso que, na minha opinião, esse robôzinho aqui de personagem dessa semana é o melhorzinho que tá tendo é esse aqui Porque a passiva dele é simplesmente OP Overpower Esse jogo aqui já tá mais do que caminhado, né Meu carinha, ele já tá com 6 de ataque E... Se esse cidadão ficar pensando demais aí Véi, essa carta lendária aqui, ela é muito roubada Eu acho que ela não deve ter nas coleções normais fora da contenda, Fraga Porque, olha só Sempre que esse lacaio receber dano, dobre o ataque dele, tá ligado Ou seja, ele tomou uma porrada e já ficou com 12 de ataque Muito, muito, muito roubado, cara Tem certas cartas, galera, que você só vê na contenda, tá Justamente por causa disso aqui Porque é muito, muito roubado, né É muito forte Pra jogar nos outros modos normais, né Enfim É, simplesmente eu não sei qual é do cara Deixa eu ver Conceda mais 4 de vida a um mecanoide aliado Já tá OP, vai ficar mais ainda O cara tá aí pensante Não vai tacar nada, só vai tomar na cara Caralho, velho Acho que o cara, ele tá entregando mesmo, né Só que tá entregando Vamos matar logo, né Dei sorte, porque não é sempre que isso acontece, não Isso é muito difícil de acontecer Mas então galera, tá aí Esse aí é o modo contenda da taverna, né Que eu tava querendo mostrar aqui pra vocês Aqui nesse vídeo update Eu vou deixar também, né Algumas dicas Pra quem realmente estiver começando do zero no Headstone Enfim, de repente conhecer o jogo Vendo aí o meu gameplay completo Do Headstone, enfim, né Então galera, é isso aí Valeu, falou E até a próxima Fui Mais detalhes eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo Falou Tchau 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 Tchau